Paz aqui não existe, mas o mundo ainda insiste, procurando uma paz a qual não encontrará. E o Senhor, com seu amor, seu Filho entregou para dar esta paz que alegra o coração. Paz que nas horas de angústia vem me acudir. Paz que somente em Jesus eu pude sentir. Paz que alivia a dor e me satisfaz. E Jesus hoje é quem oferece esta paz sem igual. O mundo procura esta paz que é tão profunda e abandona o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o seu infinito e eterno amor Muita paz vem trazer ao pobre pecador. Paz que nas horas de angústia vem me acudir. Paz que somente em Jesus eu pude sentir. Paz que alivia a dor e me satisfaz. E Jesus hoje é quem oferece esta paz sem igual. Paz que alivia a dor e me satisfaz. Paz que nas horas de angústia vem me acudir. Paz que somente em Jesus eu pude sentir. Paz que alivia a dor e me satisfaz. Paz que alivia a dor e me satisfaz. Paz que alivia a dor e me satisfaz. пожалуйста. Paz que alivia a dor, Paz que alivia a dor e me satisfaz. Paz que alivia a dor e me satisfaz. Paz que alivia a dor e me satisfaz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa, rei, ó santa, nas alturas, ó santa, o nosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, ouvia das rosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa, rei, ó santa, nas alturas, ó santa, o nosso rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor, a divina ocidade morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim, podiam lá entrar. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, meu dia vai raiar. Osana, 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 osana sem cessar. Osana, osana, osana sem cessar. Sem cessar. Sem cessar. Você pode estar buscando felicidade. E até mesmo riquezas também. E o Senhor preparou para nós o Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Você nunca andou por ali, nem seus olhos viram a velha cruz. Mas o seu coração. Mas o seu coração nunca, nunca esquecerá o encontro com o monte de salvação. Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Calvário, monte de esperança. 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 que em morar e passar lá no céu vai morar Há um lugar para todos entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para ti Há um lugar para todos entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para ti Tem alimento na mesa Para todos comer Tem alimento com muita fartura entre a família de Deus Há um lugar para todos Há um lugar para todos Há um lugar para todos Entre a família de Deus Muito amor e felicidade Há um lugar para ti Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu me ponho Me viu nesta grande multidão Eu que só vivia a pecar Me chamou e falou Vem cantar Vou vencer Peixes gostam de nadar Peixes gostam de nadar E nadar Adorar Mas querem acabar Se levantam Pra me cobrir Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer, vem Senhor me ajudar. Eu me ponho em pé a cantar, vou vencer. Fazer testes, venha logo a Cristo te consertar. Pois pode ser que amanhã seja muito tarde. Pra voltar, Cristo está a te chamar. Cuidado com a justiça de Deus. 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 Rúdico A cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecado Se eu amo a mensagem da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma Coroa Trocai Tem por uma Coroa Trocai Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte Da glória de Deus Se eu amo A mensagem da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma Coroa Trocai Tem por uma Coroa Trocai ProART Se euumo a mensagem da cruz Tem por uma Coroa Trocai Tem por uma Coroa Trocai E eu também, minha cruz Temporuma, coroa, trocada Temporuma, coroa, trocada Temporuma, coroa, trocada Estou feliz, pois encontrei com Jesus Louvado seja o Senhor Ele é o caminho que ao céu nos conduz Louvado seja o Senhor Ele nos dá felicidade Ele nos dá liberdade Erguei as mãos para o céu Louvai a Deus, pois grandes coisas fez Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Eu era cego, mas o amor eterno de Jesus Colocou-me na verdadeira luz Ele livrou-me das feridas Sarou-me Louvado seja o Senhor Pois venceu a morte Ele é o mais forte Louvado seja o Senhor Um dia uma mulher muito enferma ficou Louvado seja o Senhor 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 Correu a ponte carmesim E lá curada ficou, sim Saiu cantando alegre Em regozijo eterno, louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Eu era cego, mas o amor eterno de Jesus Colocou-me na verdadeira luz Ele livrou-me das feridas e sarou-me Louvado seja o Senhor Pois venceu a morte, Ele é o mais forte Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvai a Deus com suas santas mãos Louvai a Deus com sua santa voz Louvai a Deus com seu exemplo de amor Louvai a Deus, remidos do Salvador Louvado seja, louvado seja o Senhor Ele é o céu Perfume da rosa, o orvalho do canto ele é, é a doce pureza dos milhos, é a vida daquele que o quer. Ele é, ele é da manhã estrela, a chuva que pra todos vem, para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é, é a rocha que nunca se abala, é o meu Jesus de Nazaré. Ele é, ele é da manhã estrela, a chuva que pra todos vem, para mim ele é o meu tudo. Pode ser o seu tudo também. Para mim ele é, ele é o meu tudo. Pode ser o seu tudo também. Dependo de Ti, meu Senhor, para viver. Mais está de poder diante de Ti, Senhor. Quanto mais dias passam, muito mais eu dependo de Ti. Dependo de Ti, mais que tudo que há nesta vida. Dependo de Ti. Dependo de Ti, dependo de Ti, pois me amaste e me deste a salvação. Dependo de Ti, meu Senhor, segura-me em Tuas mãos. Dependo de Ti, mais que a noite, depende do dia. Dependo de Ti. Dependo de Ti, mais que tudo que há nesta vida. Dependo de Ti, mais que tudo que há nesta vida. Dependo de Ti, maiivia pelas mãos. Dependo do término, segundo, mas que tudo que há nesta vida. Dependo de Ti, mais que tudo que há nesta vida. Dependo de Ti, pois me amaste e me deste a salvação. Dependo de Ti, meu Senhor, dependo de Ti, meu Senhor. Dependo de Ti, meu Senhor, dependo de Ti, meu Senhor. Segura-me em Tuas mãos Dependo de Ti, meu Senhor Segura-me em Tuas mãos